meus irmãos aceitem a paz do senhor muito obrigado aos que estão em pé tomem seu assento Deus abençoe que alegria poder estar com vocês aqui nessa oportunidade para nesse culto de oração e vigília participarmos deste momento tão agradável que é a busca pela palavra de Deus e também a comunhão Deus abençoe o apóstolo Valdivino que carinhosamente sempre nos convida e tenha paciência de nos esperar para participarmos com vocês de cultos tão abençoados como este eu acho que é a terceira ou quarta vez apóstolo? é a quarta vez, né? o bom de vir a primeira é que sempre vem outras oportunidades então a gente vai melhorando a cada vez que a gente volta a gente se torna mais honrado e mais feliz em poder participar Deus abençoe, obrigado pelo carinho aproveito para cumprimentar todos os pastores obreiros e príncipes de Deus que estão aqui a minha retaguarda eu quero pedir desculpas pelo meu atraso na verdade eu estava pregando hoje lá em Budas Artes então terminou o culto e aí eu ainda tive que levar minha esposa para casa a gente mora na Zona Leste então eu atravessei São Paulo inteiro amanhã ela trabalha hoje e aí aproveitei a oportunidade para não vir só trouxe o Guilherme que é um irmão e nunca é bom estar só, né? mas tem tantos amigos aqui o bom de pregar para amigos é que se ninguém der glória os amigos vão dar então está tudo em casa glória a Deus mas eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração eu sei que os arautos de Deus aqui já falaram e vocês já estão saciados por tudo que Deus já tem feito mas eu quero deixar apenas uma parcela da minha cooperação aqui eu estou com uma palavra no meu coração há algum tempo e eu quero compartilhar com vocês se você puder abra comigo a sua Bíblia Salmo de número 91 Salmo 91 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus se o costume é em pé então leiamos em pé Salmo de número 91 verso 1 naquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará eu vou repetir aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará descansará é tão fácil tão prático que dá pra gente repetir em alto e bom som eu conto de 1 a 3 e toda a igreja comigo vamos lá 1, 2, 3 aquele que habita levante no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará levante as duas mãos coloque a Bíblia aí no banco levante as duas mãos bem alto diga comigo diga Deus eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero fala com a minha alma porque a tua palavra edifica exorta e consola em nome de Jesus amém começando começando salmos é o inário de Israel é por isso que salmos não tem capítulo salmo é composto por números e versos são muitos os compositores e poetas deste livro somente Davi escreve aproximadamente 74 salmos são salmos que neles expressam as verdades do poeta a vida dele seu momento seus dilemas suas guerras suas vitórias por que não dizer suas angústias suas interrogações nos salmos nós temos assunto e temos orações e cânticos para infinidades de momentos tem cântico para o nascimento tem cântico para o funeral tem cântico para o casamento tem cântico para a festa da maioridade cântico para pentecostes que já foi falado aqui para as outras festas judaicas como páscoa e entre outras as festas a festa do tabernáculo temos cânticos para diversas ocasiões temos cânticos para livramento e dentre todos os salmos um cântico que se destaca é uma homenagem feita a alguém porque todo salmo é de um compositor falando ou de si mesmo ou fazendo uma homenagem a alguém a um tempo a uma estação ou louvor ao próprio Deus eu poderia relacionar a vocês aqui uma infinidade de salmistas fora Davi eu falei de Davi porque Davi além de carregar consigo a grandeza de ser o maior rei de todos os tempos em Israel ele também tem qualidades como cantor compositor tocador pastor de ovelhas mas nós temos outros cantores e compositores no livro dos salmos Asaf os filhos de Corá dentre tantos outros que nós poderíamos expressar salmo de número 91 dentro do livro dos salmos toma uma popularidade tão grande que por ser tão conhecido ele acaba saindo do meio cristão religioso protestante dentre nós os crentes que oramos que oramos o salmo de número 91 salmo de número 91 toma uma popularidade tão grande que a quem atribua o salmo de número 91 ao salmista Davi ao grande rei mas o salmo de número 91 não é escrito por Davi a tradição já diz que quem escreve o salmo de número 91 é um homem que provavelmente alguém não o conheça como salmista mas ele é também salmista Moisés Moisés quem escreveu o salmo de número 91 Moisés tem tanta autoridade para falar sobre esse assunto que o assunto do livro dos salmos é o salmo de número 91 ele aborda sobre livramento e ninguém no velho testamento tem mais autoridade para tratar sobre esse assunto de livramento do que Moisés ora foi Moisés quem nasceu em um período que Faraó disse que todas as hebreias não podiam gerar meninos e a sua mãe gera um menino a gente não sabe como mas ela consegue esconder o menino três meses ao passo que Deus o esconde e guarda esse menino das mãos de Faraó e também dos egípcios dentre tantas outras manifestações de livramento Moisés é a autoridade para falar sobre a coluna de fogo que guiou o povo para livrá-los sobre a nuvem de dia que guiou o povo a fim de livrá-los sobre o maná que caiu para livrá-los da fome sobre as águas amargas que se tornam doces a fim de que eles matassem a sua sede Moisés viu carros de Faraó sendo quebrado Moisés viu o povo sendo levado ao mar vermelho e Deus afogar todos os egípcios do mar vermelho Moisés também viu a gloriosa mão do Senhor operando maravilhas no Egito enviando as pragas e dentre todas as pragas Deus mata todos os primogênitos dos egípcios a fim de preservar a vida dos hebreus então se Moisés estivesse vivo hoje Moisés seria professor perito em livramento ele tinha autoridade para lecionar sobre esse assunto então nós sairíamos aqui desse curso dessa aula com um canudo de formatura na mão com certeza de que seríamos formado pelas mãos e também pela vida de um homem que foi categórico em viver livramentos e aí ele escreve um salmo e o salmo de número 91 é expressado por Moisés que por sua feita ele vai fazer uma dedicação a uma das tribos de Israel esse salmo de número 91 não é escrito para todo Israel como diferente de outros salmos perceba que em outros salmos tanto Davi quanto os outros poetas e salmistas quando falam a totalidade eles falam aos povos por exemplo eu vou dar um exemplo fácil aqui se você ainda está com a bíblia aberta no salmo de número 97 o salmista que não é Moisés ele vai proclamar dizendo o senhor reina e depois destas palavras ele faz um convite olha o que ele diz regozije-se a terra vou repetir ele está dizendo o senhor reina ele está exclamando ele está dizendo o senhor está reinando regozije-se alegre-se jubilem a terra quando ele está falando jubile a terra é um convite a terra e o que há na terra na terra há animais na terra há vegetação na terra está o vento o ar o mar as criaturas animadas inanimadas na terra está toda a composição então se alegre grandes pequenos se alegrem peixes se alegre anjos se alegrem todos os que estão tanto na terra quanto nos céus é um convite em outros salmos o salmista também diz assim ó tribos no plural ó povos no plural aí ele vai relatando eu poderia relatar a vocês aqui uma infinidade de convite dos salmistas falando aos povos a todos na sua totalidade só que o salmo de número 91 é diferente salmo de número 91 é especifico por quê? porque quando Moisés vai escrever o salmo de número 91 ele escreve o salmo a uma tribo específica de Israel ele não está escrevendo para as doze tribos de Israel ele está escrevendo para uma única tribo quem é esta única tribo da qual ele vai escrever? ele recebeu de Deus uma ordem e ele estava muito perto dessa tribo essa tribo é chamada a tribo de Levi quem era a tribo de Levi? os levitas que cuidavam daquilo que era santo os levitas eram aqueles que tocavam eram aqueles que adornavam no meio dos levitas dentre os levitas saiam os cantores sacerdotes aqueles que cuidavam do trabalho santo então os levitas se vestiam diferente se portavam diferente comiam diferente andavam o dia a dia diferente porque pela manhã ao meio dia e pela tarde a vida dos levitas era inteiramente dentro do tabernáculo tanto é que Deus deu uma ordem para Moisés Moisés todas as tribos atuarão em qualquer ramo de trabalho qualquer tribo os povos dentre vocês aí quem quiser cuidar da agricultura pode cuidar quem quiser cuidar da marcenaria pode cuidar quem quiser cuidar de qualquer outra atividade pode cuidar mas daquilo que é sagrado daquilo que é santo daquilo que é separado da trombeta dos toques dos ornamentos da oração da adoração do sacrifício havia uma exigência não era todo mundo tanto é que para ser levita para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi e também não possuir nenhuma mancha ou seja não podia ser feio não podia ter defeito tinha uma estatura exigida por Deus tinha uma roupa exigida por Deus e aí Moisés começou a prestar atenção neste povo nesta tribo e agora ele vai fazer a esta tribo uma dedicação ele vai fazer uma homenagem então perceba que nos outros salmos quando os salmistas falam ao povo eles vão falando a todos na sua totalidade ó povos ó reinos ó tribos ó nações ó terra mas aqui no salmo de número 91 Moisés escreve começando por um pronome diferente um pronome demonstrativo ele indica o indivíduo ele não começa dizendo todo mundo não ó terra também não ó povos muito menos ele indica o indivíduo e diz assim aquele repita comigo diga aquele não está fraco diga de novo diga aquele aquele por que que ele está falando aquele porque ele está indicando alguém diferente diga comigo diga diferente no meio dos iguais está fraco diga de novo diga diferente no meio dos iguais Deus falou para Moisés Moisés separa esse povo esse povo não vai viver uma vida comum esse povo vai viver uma vida diferenciada então quando a gente começa a ler o salmo 91 entendendo todo esse pano de fundo nós vamos perceber que o cuidado de Deus e o zelo de Deus para quem cuidava daquilo que era santo é diferente Deus estabelece em Moisés e com o povo de Israel e com a tribo de Levi um contato mais próximo eles tinham a responsabilidade de zelar pela santidade de Deus estabelecida no tabernáculo aí você vai dizer mas agora eles estão na dispensação da lei e por estarem na dispensação da lei então é outra dispensação logo eu não sou levita eu não tenho capacidade para ser levita aliás eu não uso roupa de levita também não uso roupa de sacerdote eu não tenho a beleza que tinha os sacerdotes e os levitas da época isso foi até o dia em que Jesus não chega no calvário porque depois que Jesus chegou no calvário abriu os braços na cruz a bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e toda a indumentária do judaísmo começa a cair por terra aí Paulo diz assim vocês que não eram olha o que Paulo vai dizer vocês que não eram vocês que não possuíam vocês que não tinham agora são chamados raça santa povo eleito adquirido para que vades e anuncieis as verdades de Cristo então eu queria que você entendesse esta noite que ser levita agora na dispensação da graça não é quem é da tribo de Levi não quem agora é levita é quem passou por baixo do chuveiro da misericórdia de Cristo através de seu sangue derramado na cruz então olha para quem está do teu lado aí diga para ele diga você foi perdoado pelo sangue de Cristo diga aí pergunte para ele diga foi perdoado pelo sangue de Cristo foi salvo por sua graça então toca nele toca nela fala então eu estou do lado de um levita diga aí eu estou do lado de um levita sabe por que que você dá glória porque você é levita sabe por que você é obreiro porque você é levita sabe por que que você é crente porque você é levita isso não vem de vós porque antes havia uma exigência ei tem que ser da raça pura tem que ser sem mancha tem que ser sem defeito aí Paulo disse que quando nós recebemos a salvação entramos no trono da graça com confiança a fim de sermos atendidos em tempo oportuno ou seja entra entra pobre entra rico entra bonito entra feio entra entra todo tipo de gente afrodescendente americano brasileiro japonês entra todos porque debaixo de uma mesma linhagem fomos escolhidos então a raiva do diabo já não é por causa da sua cor de pele também já não é por conta do seu status social a raiva do diabo é porque agora você é diferenciado por aquilo que você carrega que é a marca do sangue de Cristo diga pra quem está do teu lado diga o que te faz diferente no meio dos iguais não é a tua condição social não é a tua forma de viver melhor do que alguém não não o que te faz diferenciado é o acesso que Cristo te deu e te faz um adorador eu quero saber se tem adorador aqui tem tem adorador aqui tem adorador aqui no púlpito atrás de mim aqui no meio da igreja então diga pra quem está do teu lado diga então estou do lado de alguém que presta o verdadeiro culto toca nele sacode ele e fala então você é aquele 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 que vence demônio aquele que vence calúnia aquele que vence mentira aquele que vence o mundo aquele que vence a vaidade aquele que vence a perseguição aquele que vence a guerra aquele que vence o covid aquele que venceu dificuldade aquele que vence fofoqueiro aquele que vence mentiroso aquele que vence o mundo as suas paixões e as suas concupiscências então eu não estou pregando pra qualquer um eu estou pregando pra adoradores adoradores que não tem protocolo adoradores que se chamar de manhã eles vêm adoradores que se chamar de madrugada também vêm adoradores que adoram em Campinas em Hortolândia que adora em Jundiaí que adora em São Paulo que adora no Brasil que adora fora porque adorador não tem hora adorador não tem regra adorador não vive com receita de bolo de adoração dizendo tem que ser assim tem que levantar a mão assim tem que ficar assim adorador é livre adorador é solto adorador ele não está preso a rudimento ele não está preocupado com quem faz cara feia pra ele com quem não gosta dele com quem aponta ele adorador adora com dinheiro sem dinheiro adorador adora quando tem quando não tem quando pode quando não pode eu não vim pregar pra quem está preso eu vim pregar pra quem adora e alívio aquele aleluia então o salmo já começa diferente ele indica ele indica o indivíduo diferenciado começa falando da aquele quem é aquele então toda vez que falar aquele você vai se identificar com esse indivíduo aquele eu eu que não sou vencido pela luta não sou vencido pela prova não sou vencido pela diversidade não sou vencido pela circunstância e aí ele vai continuar o salmo por quê? porque esse indivíduo aqui era alguém que estava separado para o serviço santo segura na mão de quem está do seu lado diga você não está fraco diga forte diga você foi separado cuidar daquilo que é santo diga forte diga você foi separado para cuidar daquilo que é santo então ele continua glória a Deus ele continua aí ele vai dizer assim aquele que habita que o quê? habita não está fraco que o quê? habita qual era a vida a vida do levita era habita inteiramente todos os dias sem cessar no lugar santo ouça ele não está falando de quem passa tempo ele não está falando de quem passa alguma temporada ele não está falando de quem vive apenas no verão ou no inverno ele está falando de quem está pela manhã pela tarde ao meio dia à noite aquele que está enraizado aquele que tem permanência ei porque o adorador olhe pra cá o adorador ele não vive de fases que colaboram com a sua adoração se tudo estiver bom ele adora e se tudo estiver ruim ele não adora não o adorador ele faz o momento independente da circunstância é de dia ele adora é de noite ele adora porta fechada ele adora porta aberta ele adora com amigo ele adora sem amigo ele adora tem saúde ele adora está doente ele adora se ele tem dinheiro ele adora se ele também não tem ele adora ele não está preso ele habita ele habita ele não passa tempo ele não passa férias ele não vive temporada ele está o texto é muito enfático aquele que habita você vai achar ele em janeiro em janeiro em fevereiro em março em abril em maio em junho porque tem gente que é que nem camaleão se a coisa está boa ele está e se não está boa ele cai fora mas quem é verdadeiro está que nem abacuque ainda que a figueira não floresça ainda que o produto da oliveira minta ainda que falte animais no campo todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação há um outro salmo que é fantástico que ele diz assim os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abala mas o que permanece porque quem é adorador não vive de acordo com o momento ele permanece permanece quando as coisas são favoráveis e permanece quando estão desfavoráveis então eu não vim pregar para quem está como dizem por aí só quando o mar está para peixe não, não eu vim pregar para quem é adorador independente das circunstâncias pega na mão de quem está do seu lado e fala o que provoca raiva no diabo diga aí em você é a sua permanência diga aí diga você tinha tudo para desviar e não desviou você tinha tudo para chutar o padal o pau da barraca mas não chutou você tinha tudo para mudar mas não mudou você tinha tudo para murmurar e não murmurou você tinha tudo para se desviar e não se desviou por quê? porque você está olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé glória estou sentindo Deus aqui estou sentindo Deus aqui diga para quem está do teu lado diga ei adorador o segredo da tua vitória é a tua permanência diga aí diga para ele diga estão tentando te tirar do teu lugar já fizeram um montinho para te tirar do teu lugar estão se levantando para você deixar o seu lugar mas quem te chamou está dizendo fica 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 permaneça está chovendo eu vou permanecer está fazendo sol eu vou permanecer a porta está aberta eu vou permanecer está fechada eu vou permanecer eu quero saber que alguém aqui independente da circunstância está disposto certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu vou fazer o que? vou passar férias? não vou tirar alguns dias? não vou ficar alguma semana? não e habitarei na casa do Senhor aleluia primeiro ele indica um indivíduo diferente no meio dos iguais diga comigo diga eu eu tá fraco diga eu sou aquele diga diferente no meio dos iguais agora ele está dizendo do tempo de habitação é aquele que permanece ele está falando de permanência que o que tem de gente que começa e não termina segredo de Deus não é com quem começa e não termina segredo de Deus não é com empolgado segredo de Deus segredo de Deus é com determinado ele permanece ele é firme crente que é crente tem firmeza quem crente que é crente não é crente no ministério ele é crente em Jesus ele é firme então ele tem firmeza ele tem permanência aí ele está dizendo aquele que habita quando eu habito eu desfruto de outra bênção da habitação eu desfruto da liberdade e da intimidade do ambiente por exemplo eu não moro na casa do apóstolo mas eu o conheço mesmo conhecendo eu não desfruto de intimidade ao ponto de entrar na casa dele e deitar na cama dele porque essa liberdade não me é assistida eu posso entrar lá sentar na sala comer se ele me oferecer água um suco alguma coisa eu vou me aproveitar daquilo que ele me oferece mas eu não posso chegar no quarto dele abrindo guarda roupa eu não posso chegar na cozinha abrindo geladeira porque eu não tenho liberdade porque lá eu não habito não é um lugar que eu durmo e acordo lá olhe pra cá o levita o levita tinha acesso o sacerdote também em alguns lugares do tabernáculo quem trazia oferta mesmo quando fazia por expiação de pecado ele tinha que ficar onde? lá fora e o sacerdote entrava lá sacrificava por ele e depois trazia a resposta do sacrifício porque quem trazia não tinha intimidade com o ambiente mas o levita acesso livre uma vez que tem o acesso livre não se precisa pedir licença para usufruir do ambiente então se eu não moro na sua casa eu preciso pedir licença agora o senhor pede licença para deitar na cama com a sua mulher não o senhor pede licença para abrir a sua geladeira não o senhor pede licença para ligar o seu fogão não o senhor pede licença para ligar o seu carro abrir o seu estacionamento não porque o ambiente o ambiente é seu agora eu não consigo entender como tem alguém que se denomina levita adorador que habita em Deus nas regiões celestiais e num culto desse ele se comporta como visita sem acesso a nada oh glória olha para quem está do teu lado e pergunta para ele diga você é levita? pergunta para ele diga cadê o seu acesso? tem acesso na mesa tem acesso para adorar tem liberdade para chegar na sala do trono porque aqui não é quem tem mais canudo de formatura que não é quem é mais bonito não é quem mais rico não, não é quem é comprado pelo sangue de Cristo e recebeu o direito no calvário e agora tem acesso e na mesa de Deus não tem grande não tem pequeno na mesa de Deus é todo mundo por igual e aí você quebra todo o protocolo porque na mesa de Deus como adorador ele não te vê pelo cargo que você tem pelo canudo de formatura pelos anos de faculdade de teologia sociologia não, não, não ele te vê como salvo perdoado que tem direito a mesa tem direito a mesa quem chegou onde? quem chegou a 30 anos quem chegou a 40 e quem vai chegar também vai ter o mesmo direito e eu não sei como tem alguém que está na mesa que tem acesso e se restringe ao ambiente a pior coisa é ficar numa festa fazendo regime quando a casa é sua não tem liberdade a nada não pega do pão não bebe da água não dá glória não festeja ele está que nem o irmão do filho pródigo ele não senta na mesa ele não quebra protocolo mas tem alguém aqui que já entendeu a casa é minha o cabrito é meu a mesa é minha é tudo meu na parábola do filho pródigo na parábola do filho pródigo que a gente tem aqui é essa verdade Jesus contou que um pai tinha dois filhos quantos filhos? quantos filhos? tá fraco quantos filhos? o mais novo disse pro pai me dá a herança que eu vou vender e vou viver a minha vida absolutamente do jeito que eu quero ele pegou e vendeu tudo foi viver uma vida boêmia gastou com as meretrizes entrou pra uma vida miserável comeu bolotas de porcos e o mais velho ficou o mais velho nunca se desviou mas também nunca fez festa porque ele não sabia o que ele tinha ele achava que era escravo do pai ele achava que estava ali apenas por estar porque fazia parte da família um dia um dia o mais novo se levantou e disse meus os funcionários de meu pai passa melhor do que eu os jornaleiros deles comem melhor do que eu eu vou me levantar e voltei com meu pai e pai que é pai perdoa aí o pai aí o pai está vendo de longe quem é que está vindo aquele moço maltrapilho que tinha vendido tudo tinha largado a herança e pai que é pai não vai perder vai resgatar olhou e disse vamos fazer festa pega o cabrito pega as vestes põe um anel no dedo porque esse menino estava morto e reviveu estava perdido e foi achado aí o mais velho levantou e disse opa eu nunca desviei eu nunca vendi herança eu nunca larguei nada aqui e tu nunca sou um cabrito o pai olhou para ele e disse porque tu não quis porque tudo daqui é teu é teu pega na mão de quem está do outro lado e fala você não vai fazer festa se você não quiser diga para ele diga aí meu irmão você não vai fazer festa se você não quiser você não vai dar glória se você não quiser diga os direitos da casa é igual estou sentindo Deus aqui estou sentindo Deus aqui olha para quem está do teu lado e fala além de você ser diferente no meio dos iguais diga aí além de você ser adorador além de você permanecer diga para quem está do teu lado diga tudo que está na mesa é teu o dom é para você quem quiser recebe quem não quiser fica me olhando o dom é para você a chamada é para você línguas estranhas é para você batismo com o Espírito Santo é para você livramento é para você eu não consigo entender como tem gente que vem num culto desse e não pega nada para ele ele fica assim como se nada estivesse acontecendo mas quem entende que a mesa é dele a mesa é sua a mesa é sua a mesa é sua a mesa é sua pega a comida pega a bebida pega o que tem é sua olha pra quem tá do teu lado diga pra esse crente depois que você tem acesso a mesa de Deus diga aí diga aí diga pra ele depois que você tem acesso a mesa de Deus depois que você adquire liberdade na mesa de Deus diga nada mais te importa a não ser a mesa diga aí diga nada mais te importa a não ser a mesa ei eu tô pregando pra gente aqui que perdeu o emprego ei eu tô pregando pra gente aqui que perdeu o amigo eu tô pregando pra gente aqui que perdeu algumas coisas Deus está dizendo você não perdeu a minha mesa você não perdeu nada porque tudo que você precisa tá na liberdade da casa tá na minha mesa aleluia aleluia mefibosete mefibosete saiu de Lodebá de onde? Lodebá de uma terra distante de uma terra de refúgio e veio pra mesa de Davi ele é aleijado dos pés ziba que é funcionário da casa de Davi na época de Saul sabia que mefibosete por ser aleijado tinha sido levado pra Lodebá porque haviam levantado uma especulação de uma possibilidade de que Davi não gostasse de aleijado quando ziba viu que Davi recuperou tudo do aleijado deu a ele pão deu a ele carne deu a ele ouro deu a ele prata ziba roubou tudo que mefibosete tinha levantou uma calúnia contra mefibosete e aí depois que Davi descobriu que mefibosete era inocente Davi olhou pra mefibosete e disse assim vem cá você quer que eu pegue o ouro que ele te roubou mefibosete disse não você quer que eu pegue a prata que ele te roubou não os cabrito que ele te roubou você quer não mefibosete olhou e disse fica em paz rei eu já tenho a tua mesa olha pra quem tá do teu lado e fala se você tem a mesa de Deus diga aí diga pra ele diga você já tem a mesa você vai correr atrás de que sacode ele sacode ela fala fica em liberdade meu filho você já tem a mesa calama na súbria tô sentindo Deus aqui tô sentindo Deus aqui quem quiser dá glória dá quem não quiser fica me olhando o senhor tá dizendo eu vou limpar teu caminho você já tem minha mesa eu vou arrancar essa gente ruim do teu caminho você já tem minha mesa eu vou arrancar esses interesseiros do teu caminho você já tem minha mesa na minha mesa tem tudo que você quiser eu sou o teu pastor e nada nada te faltará estou sentindo Deus aqui olhe por acaso primeiro ele indica o indivíduo quem é o indivíduo? aquele esse indivíduo é um indivíduo diferente no meio dos iguais dentre todas as tribos a tribo de Levi era separada era o que? separada separada porque habitava na casa do senhor todos os todos os eles cuidavam do que era santo todos os quando era que tinha que se limpar o incensário todos os quando é que tinha que se colocar fogo no altar era todos os quando é que tinha que se preparar e preparar o candinheiro para acender as lâmpadas era todos os quando é que se apagava todas as lâmpadas também era todos os tá entendendo? não é ser crente só quando é congresso não é ser crente só quando vai pregar não é ser crente só quando tem oportunidade é todo dia no trem no ônibus na escola na faculdade não é só quando tem culto de vigília que você põe roupinha de vedeus e vem pra cá não, 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 não é todos os dias é todos os dias é todos os dias porque tem gente que só fica crente quando vai dando sexta pra sábado pra domingo aí ele muda aí a boca dele muda o jeito dele muda a fala dele muda aí parece que ele muda numa outra pessoa mas quem é crente de verdade tá que nem Daniel pela manhã pela tarde pela noite é todo dia todo dia todo dia todo dia pega fogo todo dia canta todo dia ora todo dia profetiza todo dia eu quero saber aqui olha pra quem tá do teu lado aí toca nele e fala eu não sou crente de estação e nem de época diga aí eu sou crente de todo dia diga aí eu não sou crente de congresso porque tem gente que só pega fogo em congresso só pega fogo em vigília mas quem é verdadeiro quem é verdadeiro pega fogo na segunda na terça na quarta na quinta na sexta no sábado cadê os guerreiros aqui cadê os valentes aqui cadê o povo de todo dia primeiro aquele aquele indivíduo separado que habita ele tá falando de permanência e se está num lugar de permanência desenvolve nesse lugar liberdade e intimidade aí agora ele vai falar geografia ele vai dizer que habita no esconderijo aonde? no esconderijo aonde? no esconderijo não tá fraco fale mais alto aonde? no esconderijo no esconderijo diga pra quem tá do seu lado diga pra ele diga eu estou numa geografia diferenciada não eu tô sentindo Deus aqui repita mais alto diga a geografia que eu estou é diferenciada sacode esse crente diga você não tá em qualquer geografia você tá numa geografia não deixa esse crente dormir não sacode ele diga a geografia que você está é diferenciada diabo não te matou porque você tá em outra geografia calúnia não te derrubou porque você tá em outra geografia passar o que você passou e não morreu você não percebeu que você não tá num lugar normal ai derrebe afaste como nasce Anderebe primeira primeira lição que a gente aprende dessa geografia primeira lição esconderijo do al diz fale alto esconderijo do al diz nesse esconderijo a primeira característica dele é a proteção proteção é a blindagem é a blindagem e a proteção então ele não está falando de um esconderijo que tem uma característica de cativeiro ele está falando de um esconderijo que não traumatiza ele está falando de um esconderijo que preserva porque o homem pra exaltar expõe o homem faz o que? o homem o homem quando quer exaltar alguém o que que ele faz? ele expõe ele bota na prateleira mas Deus quando quer exaltar o que que Deus faz? esconde as maiores armas de Deus ouça aqui ouça aqui as maiores armas de Deus as grandes munições de Deus os elementos surpresas de Deus não estão expostos em prateleiras quando acabe Jezabel achava achava que dominava Israel Deus falou eu tenho uma munição guardada deu um grito lá em Tisbé e disse Elias e veja que engraçado veja que engraçado porque se fosse Deus eu fazia diferente Elias sai de Tisbé vai diante de Acabe e de Jezabel dá de dedo na cara deles e diz assim segundo a minha palavra não vai ter chuva e nem ouro vale ele estava dizendo segundo a autoridade daquilo que Deus tinha falado porque Acabe Jezabel disse que quando a chuva caia quem mandava a chuva era Baal e quem fazia a semente crescer quem era Baal aí depois de Elias ter profetizado dado de dedo na cara dos dois dizendo que não ia cair chuva e nem orva ele ia desmistificar o culto a Baal se eu fosse Deus eu colocava Elias aonde na prateleira para mostrar para todo mundo dizendo meu vaso se naqueles dias tivesse Instagram depois dessa profecia que Elias deu para Acabe tinha mais de um milhão de seguidores no Instagram de Elias quando ele acaba de bombar na TV de comunicação daqueles dias ao invés de Deus colocar ele de novo na prateleira o que Deus faz? esconde olha para quem está do teu lado sacode ele e fala quer viver um pouco mais? quer ter um ministério mais cumprido? quer ter mais dias de excelência? deixa Deus te esconder porque a geografia de Deus é diferente da geografia do homem alguém está achando escondeu porque vai morrer escondeu porque está fugido nada escondeu porque vai viver muito ainda escondeu porque vai viver milagre vai comer coisa que ninguém comeu vai viver estou sentindo Deus aqui estou sentindo Deus olha para quem está do teu lado sacode ele toca na mão dele fala para ele Deus vai te esconder te esconder dos maus amigos te esconder dos traiçoeiros te esconder dos invejosos te esconder dos demônios te esconder dos puxiqueiros te esconder daqueles que querem o teu mal eu estou sentindo que Deus está dizendo para alguém aqui vou mudar teu rol de amizade nem que eu tenha que te tirar da cidade para te levar para outro lugar para te esconder para preservar teu casamento para preservar tua família eu vou te esconder vou esconder tua moral vou esconder tua integridade vou esconder tua empresa ei vou te esconder de demônio de macumba vão fazer o que quiser mas não vão te achar pode bater tambor rodar baiana jogar pó pode matar galinha colocar nome na boca do sábio quando eu te escondo a terra não te acha levanta a mão para dar glória vem comigo vem comigo que eu estou sentindo que tem um varão de autoridade aqui quem está comigo nessa ligação já pode vir quem está debaixo do pavilhão vem o senhor está te dizendo eu vou te esconder eu vou te esconder tem uma nuvem de glória entrando aqui quem está ligado quem está ligado abre a boca agora olha para quem está do teu lado e fala para ele diga estou escondido mas estou vivo estou escondido mas estou pregando estou escondido mas estou viajando diabo achou que ia te matar mas você está escondido está fazendo a obra está pregando está andando está viajando está fazendo a alabacaio e decoma na satará recoma na sítio homenébia quem disse que Deus precisa de famoso para fazer alguma coisa ei a bíblia está cheio de anônimos que fizeram a grande obra os heróis da fé não tiveram nome mas tiveram história qual era o nome da menina que morava na casa de namã Deus não precisa de nome Deus precisa de alguém escondido Amém! 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 Abre a boca! Abre a boca! Se você puder, pega na mão de quem está do teu lado, segura a mão dele, segura a mão dela e fala que bom que Deus está nos escondendo! Amém! Diga aí! Diga aí! Isso é cuidado de Deus te preservando! Ei! João Batista percebeu que não era o nome dele! Quando perguntaram o nome dele, ele disse, nem nome eu tenho! Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto! Eu estou escondido! Eu como o Mel Silvestre! Eu estou vivo! Olha para cá! Você não deve nada para o diabo! Quem te calça é Deus! Quem te veste é Deus! Quem cuida do teu ministério é Deus! Quem está com você é Deus! E ele está dizendo, eu estou te preservando! Eu estou te escondendo! Estou escondendo essa igreja aqui em Campinas! Ei! Você é diferente! Você está no meio dos iguais! Mas você é diferente! Aleluia! 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 e proteção preservação e proteção então, o levita ouça, o levita o levita era alguém separado para o ofício diferente no meio dos iguais que habitava no lugar santo desfrutava de intimidade de liberdade e vivia guardado e escondido da praga da peste da mortandade que assolava o meio dia da peste que andava na escuridão olha para quem está do teu lado e fala, enquanto você está aqui, o senhor está guardando o que é seu, diga aí toca nele, me ajuda a pregar já vou terminar, não cansa não diga para quem está do teu lado, diga, enquanto você está aqui mas você e a sua casa está recebendo livramento por causa da geografia por causa da geografia nessa geografia tem proteção e livramento tem outra coisa nessa geografia que nesse esconderijo ouça nesse esconderijo além de ter proteção além de ter livramento também tem provi olha para quem está do teu lado e fala, está pronto para viver o que você nunca viveu de Deus escondido diga aí escondido aleluia 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 olha para cá essa geografia aqui ouça ouça eu estou falando para domésticos na fé essa geografia aqui desse lugar secreto o que habita no esconderijo do altíssimo esconderijo do altíssimo esse lugar secreto essa geografia não é não é uma providência pública é uma providência privada vou repetir vou repetir quem é doméstico na fé está entendendo o que eu estou dizendo existem duas mesas existem duas mesas de exaltação para a vida do crente uma mesa é uma exaltação pública está lá no salmo 23 preparas diante de mim uma mesa perante os meus inimigos essa mesa é uma mesa pública onde os teus inimigos vão sentar e vão regozijar-se em Deus daquilo que Deus fez quando eles desconfiavam que Deus não ia fazer exaltação pública só que nessa exaltação pública você não pode tirar da mesa pública para a privada porque a privada não é mesa para inimigo a privada é mesa para quem chora comigo então eu não posso levar para o privado quem Deus quer deixar no público pegou 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 olha para quem está do teu lado e fala quem é do público é do público mas quem é do privado é do privado quem é do público é do público mas quem é da intimidade é da intimidade isso aqui é mistério você sabia que tem gente da sua casa que não vai viver o que você vai viver você sabia que tem gente da sua igreja que não vai viver o que você vai viver Você sabia que tem gente do seu convívio Que não vai viver o que você vai viver Tem gente que não tem dimensão Para ver o que você vai viver Quer ver? Deus disse para Abraão Tira Ló do teu caminho Quem era Ló? Sobrinho Mas os pastores de Ló Não combinavam com os pastores de Abraão E Deus disse para Abraão Que eu tenho com você muito grande Se eles já estão brigando aqui Lá na frente vai dar problema Então disse para ele Escolheu o que ele quer Ló era olhudo Ele escolheu as campinas do Negev Sabe o que sobrou para Abraão? Só estrela e areia Mas ele não tinha dimensão para ver O que Abraão pela fé viu A tal ponto Que a Bíblia diz que pela fé Abraão viu de longe O que Ló não conseguiu ver E ele fez assim Estou chegando Olha para quem está do teu lado e fala Você está perto de abraçar algo Tão grande de Deus Diga aí Diga aí Diga aí Diga aí Andi É Deleste Comunácia Estou sentindo algo aqui Sobrenatural Se você puder Diga para quem está do teu lado Diga Está havendo uma providência Diga aí Privada Separada Eu não vim aqui brincar Eu vim aqui como profeta Quem quiser Crê, crê Quem não quiser Não recebe Mas o céu está me tomando aqui Três horas e quarenta minutos O céu manda te dizer Estou te separando Estou te alinhando Estou te aprumando Estou limpando o teu caminho Porque eu vou te colocar no lugar Onde tem gente que não vai poder chegar Eu vou trancar a porta Eu já tenho uma mesa preparada E não é com todo mundo não É contado a dedo Estou me querendo Estou me querendo Boa Uh Eu vou deixar você adorar por um minuto Por um minuto Por um minuto Levanta a tua mão por um minuto Abre a tua boca por um minuto Solta o maior glória por um minuto Se você puder Glória 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 Olhe para cá Glória Eu disse para vocês Que quem habita Nesta geografia Vive providência Vive o que? Provi Fale mais alto, vive o que? Fale mais alto, vive o que? A Bíblia vai contar a história De um filho de profeta Ouça Ouça Filho de profeta Ele é casado com uma mulher É provável que o seu nome Seja Obadias Ele trabalha para Eliseu Ele fica doente E morre Quem paga o salário dele É Eliseu A mulher ficou viúva Quando ela fica viúva E ele contrai dívidas Os credores, ó Bate na porta Ela como sabe Que o marido era funcionário Do profeta O que ela vai fazer? Pedir indenização Meu marido, teu servo Morreu E tu sabe que os credores Vieram à porta Para me cobrar dívida Eu não tenho com o que pagar E eles querem levar o que? Os meus filhos Aí o profeta diz assim Para ela assim, ó Declara-me o que tens em casa Morra Aleluia Aí ela diz assim Ela diz assim Tua serva não tem nada em casa Vírgula Senão Uma botija De azeite Com glória Ouça Ouça Essa botija De azeite Naqueles dias Em Israel Azeite era de altíssima qualidade Azeite era caríssimo Se negociava em altíssimo preço Só que aquela botija Não era o suficiente Não era o suficiente Nem para cozinha E nem para negócio Porque era pequena A tradição conta Que todo filho de profeta Que se formava na escola de profeta Porque quando você se forma Na faculdade Você recebe o que? Um diploma Qual era o diploma Da escola dos filhos de profeta? Uma botija de azeite Então logo se perguntava Para alguém Você é filho de profeta? Sou Como é que você prova? A botija está aqui Ele tinha uma botija de azeite Que comprovava Que ele tinha estudado As leis cívicas do país E também tinha se aprimorado Nas 613 leis do Velho Testamento E ele sabia de tudo Da lei de Deus Aqui da Torá Então isso possibilitava a ele A ser filho de profeta Ele morreu Deixou dívida Deixou a viúva Mas deixou botija Ei! A mulher quer dinheiro Porque dinheiro paga a conta Dinheiro paga? Porra! Está fraco Dinheiro paga? Porra! Mas ela não sabia Que azeite também pagava Na verdade Ela não sabia Não sabia Ela não sabia O que eu vou dizer a vocês Dinheiro não traz azeite Mas azeite Traz dinheiro Olha para quem está do teu lado E fala Tudo o que você precisa Está no azeite Diga aí Diga para quem está do teu lado Diga Você veio buscar o que aqui? Dinheiro ou azeite? Casa própria ou azeite? Diga para quem está do teu lado Diga Tudo o que você precisa Está no azeite Porque está cheio de gente pregando Mas não tem Está cheio de gente cantando Mas não tem É pastor Mas não tem É crente Mas não tem Mas tem alguém Que hoje aqui Está trazendo azeite Olha para quem está do teu lado E fala É o azeite Que vai te levar Onde você nunca foi É o azeite Que vai fazer você pisar Onde você nunca pisou Eu só estou aqui Por causa do azeite Não é porque eu sou bonitinho Não é arrumadinho Não É o azeite É o azeite É o azeite É o azeite E quem quer hoje aqui Quem quer Está sendo distribuído De lavada Pega a tua botija Leve ela para casa É azeite Aleluia Deus Escute Ela não sabe Ela não sabe Ela não sabe O que ela tem em casa Aí ele diz para ela assim Volta aos teus vizinhos Pede vasos emprestados Vazios E não poucos Pede muito Depois que você fazer a limpa no bairro Depois que você pegar tudo que é vaso Entra em casa e faz o que? Aleluia Aleluia Porque esse milagre Não é público É o que? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aonde fica os credores? Aonde é que fica os credores? Lá fora Aonde fica os perseguidores? Aonde fica os falsos? Aonde fica os curiosos? Aonde fica os filhos? Aonde fica a família? Aonde fica os íntimos? Aonde fica os que oram? Diga É você quem decide Aonde quem vai ficar Aí ele disse Fecha a porta E os credores estão lá esperando A viúva sair Com os menininhos Com a lancheira Ela está esperando Eles estão esperando Ela sair com as lancheiras Os meninos com a sacolinha Para todos se tornarem escravos dos credores Mas ela está trabalhando um azeite Porque agora ela descobriu o que ela tem Ela não sabia o que ela tinha Porque tem gente assim Tem dois tipos de crente na igreja Tem quem acha que tem Não tem Tem quem não sabe que tem Tem muito Quando você vê alguém querendo se mostrar muito É que ele não tem nada Mas quando tem alguém dizendo Eu não sou, ele é Eu não tenho, ele tem Eu não posso, ele pode Eu não vou, ele vai Aí ele disse para ela Separa o azeite Separa o azeite Aí ele dá ainda a receita Ele diz assim ó Separa os vazios Os que estão vazios Coloca a parte E os que estão cheios Vai separando Porque cheio anda com cheio Vazio anda com Vazio Olha para quem está do teu lado aí Pergunta para ele Diga com quem você decidiu andar No meio dos vazios ou dos cheios Olha aí para ele Olha aí para ele Porque num culto desse Numa vigília dessa Se não deu glória ainda Está no meio dos vazios Mas eu já encontrei Umas vasilhas Umas vasilhas cheias Aqui ó Olha ali Deixa eu ver os cheios Tem cheio Tem cheio Olha para quem está do teu lado aí Pergunta para ele Diga aí Eu estou do lado De um cheio ou de um vazio? Diga para ele Diga Procura teu lado aí Procura tua turma Rapaz Procura Se não deu glória Está vazio Mas se deu glória Vem para cá Se não gosta de poder Vai embora Mas se gosta Fica aqui Se não gosta de mistério Vai dormir mais cedo Mas se gosta Sapateia Pula Profetiza Quebra o protocolo Está passando uma labareda de fogo aqui E o Senhor me diz que vai tomar uns vasos cheios aqui Eu quero saber se tem vasos cheios na casa Aqui tem cheio Tem cheio aqui Tem cheio ali Tem cheio lá Estou sentindo de falar línguas Vem Vem comigo Vem comigo Que eu estou vendo Sapato de fogo Labareda de fogo Vem comigo Cadê os vasos da vigília? Cadê as mulheres do manto? Pega a espada Pega a coraça Mostra que você veio para a guerra Eu dou um minuto Para você quebrar esse protocolo agora Vem 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 Aqui pegou Ali pegou Lá atrás pegou Aqui no meio pegou Vem comigo Vem comigo Tem obreiro para vir comigo? Tem pastor para vir comigo? Só quem tem budi já vem Eu vou deixar você adorar por um minuto Índio menove Núriguez de Camássia Olha pra cá Vamos pra cá pra gente terminar O que eles O que os credores não sabia O que os credores não sabia É que ela estava trabalhando um azeite dentro de casa Eles estavam esperando Ela sair com as lancheirinhas dos meninos Para entregar Ele para ser escravos Mas quando ela abre a porta Aqui entrou Pobre Aqui entrou Com vasilhas vazia Agora sair empresária Dizendo Que é azeite Eu tenho pra vender Que é azeite Aleluia Eu vou profetizar Eu vou profetizar pra quem tá crendo Quem não tá crendo Fica me olhando Olha pra quem tá do teu lado aí E fala Você tá numa estrada Diga aí Você tá numa estrada De tanto milagre Diga que vai Vai dar colisão de milagre Diga aí Diga nesse ano Diga aí Nesse ano De eleição Diga aí Com a inflação altíssima Diga aí Diga aí Diga Com capital de giro altíssimo Deus está dizendo Vai comprar Vai vender Vai viajar Vou carimbar teu passaporte Vou te atravessar o entrereve e a sé Vou te aletre com a na súbria Vai assina Assina esse contrato Compre essa casa Vende esse carro Negocia Alguém vai ficar doido Dizendo Como é que você conseguiu Você vai dizer Meu filho Foi o azeite Eu não sei te explicar Foi o azeite Quem quiser Agora pega Tá descendo Uma unção De providência Aqui dentro Desta casa Agora Aqui neste arraial É noite de providência Pega 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 Pegou Pegou É providência Pegou Você está no esconderijo Pega Amiga e meu Pai do Deus Amiga e meu Terra Tem um varão aqui dentro Tem um varão espalhando Brás aqui Eu estou tentando parar Mas eu estou vendo uma Opa Opa Rapapapa Papapapa 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 Pegou 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 Aqui pegou Ali pegou Aqui pegou Ali pegou 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 aqui no meio Pegou lá Pega 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 I Amém! O que você está fazendo? Pega! Pega! Até terminar! Primeiro, olha pra cá Aquele indivíduo diferenciado Que habita Tempo de permanência No esconderijo do Altíssimo Geografia Desfruta de providência E proteção Providência e proteção Diga comigo, diga providência Tá fraco, cadê você? Diga providência E proteção Aí pra terminar o verso Ele diz assim Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Assombra A o que? Não tá fraco, diga Assombra Porque quando eu compro um produto Eu quero saber O quanto ele atende as minhas expectativas Então primeiro ele disse Do indivíduo Segundo ele falou Do tempo de permanência Terceiro ele fala Da geografia Agora ele vai falar Do nível de segurança Do ambiente Então ele podia dizer Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo O anjo do Senhor O acampará Porque o anjo guarda Sim ou não? Sim Mas ele não tá falando do anjo Ele podia dizer Porque é Moisés Ele podia dizer Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A coluna de fogo o guiará Mas ele não tá falando da coluna de fogo Ele também podia dizer Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A nuvem de dia o guardará Mas ele não tá dizendo isso Ele tá dizendo De nível de segurança Da habitação Aonde estavam aqueles Que aguardavam pelo Senhor Então ele vai dizer Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra Por que ele vai falar a sombra? Porque a sombra Nada mais é Do que uma figura Abstrata Que não se dá pra revelar Intensidade Cor Cheiro Dimensão Porque é algo abstrato Que acompanha E a figura da sombra Ela nos anuncia dizendo Tá chegando aqui A sombra A sombra nada mais é A sombra nada mais é Do que uma figura Anunciando Dizendo Por detrás de mim Vem algo maior que eu Qual é a função da sombra? Acompanhar Qual é a função da sombra? Fazer refrigério Qual é a função da sombra? Guardar A função da sombra é Manter Tranquilo A função da sombra é Ir Adiante Ao lado A frente Protegendo Eu tô andando aqui E eu tô vendo que Debaixo dessa luz Se eu mexer A sombra mexe Se eu parar A sombra para Agora se você Der um chute Nessa sombra Vai me machucar? Se você der um beliscão Nessa sombra Vai me machucar? Se você empurrar Essa sombra Eu vou cair? Por quê? Porque nada mexe na minha integridade Aleluia Pois a sombra Por mais Forte que ela seja Ou aparenta ser Grande Alta Ela está dizendo Que o que vem por detrás Está resguardado E é muito maior Deus está dizendo Para você Se na sua sombra Ninguém pode mexer Se na sua sombra Ninguém pode beliscar Ninguém pode apertar Ninguém pode empurrar Ninguém pode derrubar Quanto mais A minha Destra Da minha Sombra Porque quem te guarda Sou eu Teus pés É meus pés Tua mão É minha mão Teus olhos É meus olhos Se você entra Eu entro Se você chega Eu chego Teus inimigos vão te resistir Mas não vão te parar Por quê? Porque a tua Tua mão É a minha mão O teu braço É o meu braço A tua boca É o meu A minha boca Quem tocar em você Está tocando em mim E como não consegue Tocar em mim Não vão mexer com você Te guardo na entrada Te guardo na saída Te guardo em São Paulo Te guardo em Campinas Te guardo na empresa Te guardo no carro Te guardo no trem Te guardo no avião Quem quiser receber essa palavra Ela já vai terminar E ela já vai sair com você aqui Hoje abraçado na tua alma E o céu te anuncia E o céu te anuncia E manda dizer Ninguém te toca Ninguém te para Ninguém te barra Eu sou o teu livramento Eu sou o teu muro de fogo Eu sou o teu guarda de Israel Eu sou a rocha ferida de Meribah Eu sou aquele que vai adiante de você Quebrando as portas de bronze Despedaçando os ferrolhos de ferro Teu ministério não vai ser parado por demônio Vai avante Vai pregando Vai orando Vai profetizando Vai fazendo o teu trabalho Eu serei contigo Eu serei contigo Eu serei contigo Diga para quem está do teu lado Diga Assim como a tua sombra é intocável Diga quanto mais A testa do Todo Poderoso Que te guiará Diga se não tocam na tua integridade E nem na tua sombra Quanto mais naquele que te guarda Ele está dizendo Eu vou te esconder Eu estou sentindo um muro de fogo Protejando esta casa aqui Por cima e por baixo Por cima e por baixo Você vai levantar a mão agora Abrir a boca E soltar o maior glória Que você puder agora Vai 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 que eu estou ouvindo barreira cair Vai que eu estou ouvindo demônio cair Tem porta sendo aberta agora Olha o varão que acabou de entrar aqui dentro agora Pega Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorado Não existem prisões E contém a voz de quem Se você puder abraça duas ou três pessoas Diga você está guardado Você está guardado Você está blindado Abraça ele Abraça ele Abraça ela Diga você está guardado Está protegido Teu ministério está escondido Teu ministério está guardado Deus está te guardando Está te escondendo Vai Sim Assim Deus me movou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir aos céus Eu sei que lá está Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do corpo impotente descansará Direito do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele é o meu Deus E da peste perniciosa E debaixo de suas asas Eu não temo Nem peste Direita à esquerda Se eu for fiel Ele envia anjos para Senhor Não vou dividir A minha adoração Exclusivo 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 Só quem tem Só quem tem Coração exclusivo Abre a boca para adorar Abre a boca para adorar Senhor Não vou dividir A minha adoração Exclusivo 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 Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro servir Quanto esporte Dá o maior glória A Deus A essa vigília Aplaude dando glória Aplaude exaltando Aplaude glorificando A Deus Toma posse Dessa palavra de Deus Pra tua vida Nessa vigília Aplaude 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 Aplaude